Chegou aqui no meu canal, né? Ó, não sei de onde você veio, não sei se você já me acompanha no Instagram Não sei como você veio parar aqui, mas muito bem-vindo Esse aqui é meu primeiro vídeo aqui no canal E eu não tô esperando nem chegar em casa pra fazer o vídeo, já tô fazendo aqui no carro E eu quero que você tire uma lição disso já Porque às vezes as pessoas ficam deixando, esperando o fundo bonitinho Ai, todo arrumadinho pra gravar, melhor câmera, melhor áudio e tudo mais E nunca faz Eu sou do tipo de antes feito do que bem feito Então, tô começando aqui no carro, muito bem-vindo E estamos em outubro de 2020 E esse é meu primeiro vídeo aqui pro meu canal no YouTube Vamos juntos E nesse vídeo eu vou compartilhar com você três aprendizados nos meus nove anos de casado Tô indo pra uma década de casado, bicho, tô ficando velho já Enfim, três aprendizados desses quase uma década de casados aí Relacionados a desenvolvimento A finanças E ao relacionamento em si E antes de eu continuar, se você puder curtir o vídeo aqui Comentar aqui embaixo Deixar o seu oi E compartilhar com seus amigos Vou ficar muito contente Quando eu descobri que a gente ia ser um casal de verdade Pra quem não sabe, eu sou casado com a Adriana Temos dois filhos maravilhosos E a gente tem uma relação de quase uma década E eu costumo dizer que a gente é o único casal no mundo Que a gente morou junto Desde a primeira troca de olhar Até os dias atuais A gente se conheceu dentro de um programa de televisão Quem conhece sabe Quem não conhece Estou contando a história aqui pra você Então sou o Zorro Talvez o único casal no mundo a morar junto Desde o momento em que se conheceu Até hoje Enfim, mas quando eu descobri que a gente ia ser um casal de verdade Eu vou falar Contar essa história pra vocês Presta muita atenção Por volta de 2013 A gente estava na praia A gente morava no Recreio dos Bandeirantes No Rio de Janeiro E a gente estava na praia E ela olhou pra mim A gente estava muito feliz Estavam acontecendo algumas coisas na nossa vida Que a gente estava muito contente Embora com a vida financeira ainda muito instável A gente não tinha filhos ainda Só que a gente sempre valorizou as pequenas conquistas Então a gente, pô Tinha uma pequena conquista aqui Outra ali a gente ia pra praia A gente ia pra algum lugar Jantar fora Fazer alguma coisa pra sempre comemorar As pequenas conquistas A gente acredita muito Que as pequenas conquistas É que criam o todo Então a gente tem que comemorar As pequenas conquistas E nesse dia a gente estava comemorando E ela olhou pra mim assim E do nada ela soltou assim Olha, com você é impressionante Eu não tenho medo de nada E eu olhei pra ela e falei Caramba, eu sinto exatamente a mesma coisa E foi aquela cena bonitinha Nos beijamos Imagina aí Musiquinha de romance e tudo mais E nesse momento Eu pensei uma coisa Eu falei Olha que louco isso Porque a gente é tão diferente Eu sou do tipo de Eu não acredito que somos todos iguais Somos todos muito diferentes Um do outro Aquele negócio de Almas gêmeas A música do Fábio Júnior Eu acredito que são almas gêmeas Depois de muito tempo Quando os dois estão Traçando um plano juntos Agora Por exemplo Eu e minha mulher A gente é completamente diferente Um doce Sempre foi Sempre foi De criação De família De tudo E a gente se completa Em uma coisa que eu acho essencial Porque pensa comigo Com você Eu não tenho medo de nada O que é o medo? O medo É uma emoção Que a gente atrelou Alguma experiência Que a gente teve E nos trava Nos trava na hora No momento de agir Pra alguma coisa Então assim Eu estava ali Suprindo Com o que tinha em mim O medo dela E ela suprindo Com o que tinha nela Medos meus Então isso é uma conexão de casal E isso eu acho muito importante E aí muitos de vocês Devem estar Ah, então vocês são Um casal perfeito Meu amigo Pensa só comigo assim Eu vou fazer algumas perguntas Pra você E você me responde daí Tá? Antes de tirar conclusões Você já brigou alguma vez? Ou teve alguma discussão Mais Calorosa assim Com Sua mulher Ou com seu marido? Sim Eu acredito que sim, né? Então Provavelmente eu também Com a minha mulher Você já teve alguma discussão Ou Alguma briga até Com algum sócio Ou algum Amigo Colega de trabalho Eu acredito que sim Também Agora Imagina Se coloque aqui Na minha vida Eu sou casado com a minha mulher Eu sou sócio da minha mulher Eu trabalho com a minha mulher 24 horas por dia E mais Trabalhamos a maior parte do tempo Em casa Ah, mas e o tempo Que vocês não trabalham em casa? A gente trabalha junto No escritório Então assim A gente passa o tempo todo junto Então todos os altos e baixos A gente tá junto Então imagino eu Que a gente briga muito mais A gente tem muito mais atrito Muito mais discordâncias Na rotina No dia a dia Do que você que tá assistindo o vídeo Então o que eu quero abordar Nesse vídeo Não é isso Não tem nada De perfeição Não tem nada É Simplesmente A comunicação E os aprendizados Que um relacionamento Vem trazendo pra gente Por isso eu trouxe Três aprendizados aqui Que na minha opinião Vão mudar a sua vida Se você conseguir enxergar Com essa ótica Beleza? Vamos pro primeiro O primeiro grande aprendizado Que eu quero trazer pra você aqui É de desenvolvimento Que é basicamente o seguinte Isso é uma coisa Que eu achava legal Você levar pra sua vida Se você quer voar alto Você tem duas alternativas Tá? Ou você nem voa Porque Pô, é muito alto O tombo vai ser muito grande Ou você voa com força Porque lá em cima A vista é mais bonita O ar é mais limpo E pessoas tóxicas Não conseguem alcançar Essa altura O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo Tanto eu quanto minha mulher A gente Andava muito com pessoas Que podavam nossas asas Assim E quando a gente começou A filtrar isso E nos livrarmos Dessas pessoas mais tóxicas Assim Mas pra tudo isso Você precisa entender O seu caminho primeiro Onde você quer chegar Pra saber se aquela pessoa Vai te atrapalhar ou não Porque muitas vezes A gente abre a nossa vida Pra muita gente E essas pessoas Não necessariamente Vão acrescentar Na nossa vida Então esse é o primeiro Grande aprendizado Pra sua vida Foi pra mim E eu tenho certeza Que é pra maioria das pessoas O segundo grande aprendizado Do lado financeiro Não importa o seu tamanho Não importa o seu tamanho Valorize aquilo Que você rala tanto Pra ganhar Pra conquistar Porque eu tô dizendo isso Em 2012 Nós compramos um apartamento A gente financiou Esse apartamento Nos enrolamos Numa dívida E a gente começou A batalhar A gente falou Vamos quitar esse apartamento Cara, a gente precisa Quitar esse apartamento A gente financiou em 30 anos Foi uma loucura E a gente conseguiu Quitar esse apartamento Em 2, 3 anos Como? Trabalhando muito Ralando muito E dando valor A cada centavo Tínhamos dois carros Ficamos com um só E bem mais barato Popular A gente ia pra academia A pé Os cafezinhos A gente gostava de sentar Tinha um café Perto de casa ali A gente cortou A gente simplesmente não ia Comprava café E fazia em casa A nena Que morava no Rio Que mora no Rio ainda Trabalhava lá em casa Ela ia lá em casa Toda segunda-feira E deixava a comida congelada Pra semana inteira A gente começou a fazer Economia em tudo Por quê? Poxa, eu tô ralando tanto Isso não é mesquinharia Eu tô ralando tanto Pra conquistar Pra atingir meu objetivo Que quando eu tiver Um gasto maior Eu vou me lembrar Dessas pequenas Coisas E vão me conter Isso muda A minha mentalidade Por isso que eu tô falando Não importa o seu tamanho Valorize E não importa o tamanho Do que você tá almejando ali Valorize O que você batalha Tanto pra conquistar E o terceiro grande aprendizado É sobre relacionamento Que é basicamente A base de uma relação saudável Que é a comunicação O que acontece? Porra, a gente tá vendo agora A gente viveu Estamos vivendo É um momento complicado No mundo Uma pandemia E tudo mais E esses dias Contar uma história curiosa Pra vocês Fui negociar Um imóvel E fui até o cartório E eu falando Caramba A cidade aqui Tá movimentada Tá aquecido O mercado imobiliário Aqui nessa cidade E o cara Tá muito Só tá perdendo Pra um mercado Qual? Divórcio Ele falou Meu amigo Tá absurdo O número de divórcios Por quê? As pessoas estão se conhecendo O Leonardo Cantor Esses dias Comentou um negócio Lá Falou Pô cara Tô 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 gostando da minha mulher Ele é gente boa Casado Casado Não sei há quantos anos Então assim Olha É óbvio Que ele fez uma brincadeira Tô usando só como um exemplo Mas as pessoas Estão tendo que lidar Uma com as outras Então E aí Entra a principal ferramenta Que é a comunicação Porque muitas vezes A gente busca no outro Algo que a gente nem tá dando E às vezes o erro Tá em a gente não dar Muitas vezes Por exemplo É um exemplo que cabe Aqui em casa Que é Às vezes o seu marido Gosta muito mais de ouvir Um eu te amo Nossa como você tá bonito hoje Poxa não demora Tô com saudade Do que por exemplo Receber um abraço Às vezes você Às vezes você Mulher Prefere muito mais um abraço Do que palavras Sabe Que é mais ou menos O que acontece aqui em casa Então a comunicação Em todas as áreas Financeira De desenvolvimento pessoal O relacionamento de vocês Tem uma coisa Que a gente faz sempre Que é o desembolsa Que é sempre falar O que eu odiei Que a pessoa fez Naquela semana O que eu amei Que a sua Que minha mulher fez Naquela semana E depois eu perdoo Eu aperdoo Pelas coisas Que eu não gostei Enfim A gente se resolve E tem uma comunicação Muito clara Porque isso aí É igual bola de neve Se a gente vai deixando Empurrando com a barriga Depois tá desse tamanho E a gente não tem como controlar E vai refletir No seu relacionamento Então Esses são Os três principais Maiores aprendizados Que eu tive Nesses nove anos De relacionamento Espero logo fazer Outros vídeos Pra vocês aqui Contando mais aprendizados Importantes Mas se você gostou Desse vídeo Comenta aqui embaixo Deixe seu joinha Compartilhe E tô muito feliz De estar com vocês Aqui no YouTube Valeu Até o próximo vídeo Agora eu vou cortar Tchau Tchau Tchau